Olá, eu sou a Aline, eu sou sócia da Estelhas Digital em São Paulo e eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você já pensou em abrir o seu próprio negócio ou você tem uma empresa? Então você já pensou no nome, nas letras, na forma, mas você já pensou também nas lembranças e nas sensações que a sua marca pode transmitir para os seus clientes? Se você não sabia, isso é branding. O branding é como a sua marca desperta sensações conscientes ou inconscientes, que serão cruciais para o momento de decisão de compra. Bom, mas você deve estar se perguntando, qual a importância do branding para a minha empresa? Uma marca não é só um logotipo, é um conjunto de experiências e de sensações que vão te diferenciar da concorrência. Quando o branding é bem feito, o consumidor sente e é aí que você consegue se destacar no mercado. Para exemplificar melhor, eu separei alguns cases para você entender como que o branding funciona. Vou começar falando da Red Bull, uma das principais marcas de energéticos do mundo. Mas você acha que ela é tão grandiosa assim porque ela é muito mais gostosa? Não necessariamente. O branding está totalmente ligado a como essa marca é recebida no mundo. Hoje ela tem uma marca muito forte quando o assunto é esportes radicais e patrocínio de eventos esportivos. Essa ligação com o esporte fortalece muito a marca. Não sei se você lembra do slogan, Red Bull te dá asas. Um outro exemplo bacana é o Nubank. A marca revolucionou a forma como nós pensávamos em questões financeiras e principalmente burocracia. Ela quebrou as barreiras de bancos tradicionais trazendo uma comunicação totalmente inovadora. E por falar em inovação, ele também é um banco 100% digital. O seu posicionamento foi tão forte que fez com que as pessoas começassem a enxergar as taxas dos bancos de uma forma antiga, ultrapassada, fora de moda. E por último, nós não poderíamos deixar de falar da Apple. Ela é uma marca que é referência em luxo e exclusividade. A sua identidade visual é super clean e as novidades tecnológicas que vão surgindo todos os anos faz com que a empresa desperte nos consumidores essa necessidade de compra, fazendo com que os consumidores nem percebam os altos preços dos produtos. E no caso da Apple, a experiência de compra, seja no site ou na loja física, fazem parte desse pacote quando nós falamos de branding. Certo, mas vamos para a prática. Como fazer o branding de uma empresa em sete passos? Primeiro, tenha um propósito muito bem definido para impactar e conquistar os consumidores. Segundo, defina o nome da sua empresa para que ela transmita os valores e princípios do seu negócio. Terceiro, estude a fundo o seu público-alvo. Quarto, faça uma análise dos concorrentes e tenha algumas empresas como referência. Quinto, crie uma identidade visual própria e original. Nada de copiar dos outros. Sexto, tenha um site ou uma loja virtual para que você possa apresentar a sua empresa e também vender os seus produtos. E sétimo, traça estratégias de marketing utilizando rede social, links patrocinados e também marketing de conteúdo. E última dica, junte os sócios da sua empresa, o marketing e outras pessoas que você considera que são importantes para esse momento novo da sua empresa. E anote todos esses pontos que eu acabei de dizer nesse vídeo. Esses sete passos podem te ajudar a organizar as ideias e com certeza te dar um norte para fazer o branding da sua empresa. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixe aqui embaixo nos comentários se você tiver alguma dúvida e sugestão para novos temas. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal.